Estamos aqui hoje A gente chegou na oficina com o Honda Honda Civic 2001 Reclamando que Tinha hora que dava partida lá no carro O motor não virava Tinha hora que dava partida o carro funcionava Aí desmontei, tirei o motor de arranque dele Já desmontei ele Já deu pra poder constatar O que eu vou deixar aqui Porta escova Tá vendo? Esse aqui tá até razoável Mas aqui já acabou Já conferi aqui O automático dele Tá legal Já peguei aqui Já dei uma lubrificada Na planetária dele E agora aqui A solução pro problema dele É só trocar Só trocar essa pecinha aqui Porta escova Então já tá aqui Nova porta escova Entendeu? Aí nesse caso meu aqui O defeito era só Só o porta escova Né? O serviço tá aí que vai ficar barato Trocando aqui resolve o problema dele Beleza galera Fica assim Valeu Já cortei lá Já cortei lá o porta escova aqui O velho Já cortei aqui E já ressoldei os outros aqui Agora vou montar o outro porta escova E já volto pra poder mostrar Daqui a pouco eu volto Já soldei agora Vou fazer a montagem do arranque E volto só pra poder finalizar e testar o arranque na bancada Pessoal Só pra finalizar o vídeo Tá lá o motorzinho de arranque no lugar Montei ele já Agora é só testar aqui Bonito Funcionando redondo agora Beleza? Até o próximo vídeo O defeito aqui ó Porta escova Trocamos a porta escova dele Desse arranquezinho Resolveu o problema Agora é só montar lá no carrinho E mais um cliente satisfeito E aí E aí Obrigado.